É o cria da favela, só quem é cria sabe Alô, Nuno Gravações Chegou, chegou E pode descer na favela Que nós simplifica, não importa bem Se você tem uma filha, faz o duque Interessante Faz o duque, que bom filho tá pra onda Faz o duque, interessante Faz o duque, que bom filho tá pra onda Faz o duque, interessante Faz o duque, que bom filho tá pra onda Ô dona, eu sou maluqueiro Vou empurrar nessa pia, mas é com todo respeito Calma meu filho, calma meu filho Ô dona, eu sou maluqueiro Vou empurrar nessa pia, mas é com todo respeito Ô dona, eu sou maluqueiro Vou empurrar nessa pia, mas é com todo respeito Ô dona, eu sou maluqueiro Vou empurrar nessa pia, mas é com todo respeito Falista Moda, porra, 01 da City Ô dona, eu sou maluqueiro Vou empurrar nessa pia, mas é com todo respeito Ô dona, eu sou maloqueiro Vou encurrar na sua fia, mas já vou dar o pé Deixa baixo, deixa baixo O Nil rouba a cena Com Zilba Cura Gonçalo Paredão Os cara faz a onda, porra Pode descer na favela Que nós simplifica, não importa bem Se você tem uma filha, faz o duque Interessante Faz o duque que meu filho dá pra onda Ô dona, eu sou maloqueiro Vou encurrar na sua fia, mas é com todo o respeito Alô, Luana, eu sou maloqueiro Vou encurrar na sua fia, mas já vou dar o respeito Nós faz a onda Ô dona, eu sou maloqueiro Vou encurrar na sua fia, mas já vou dar o respeito Ô dona, eu sou maloqueiro Vou encurrar na sua fia, mas já vou dar o respeito Ô cria da favela 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 Obrigado.